Boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data criada há 50 anos para estimular a reflexão sobre os riscos da destruição ambiental e principalmente promover ações necessárias de proteção. Passado meio século deste alerta, sabemos que não fizemos o suficiente e chegamos à situação atual. Mudanças no clima, com secas e enchentes cada vez mais severas, poluição do ar, rios e oceanos. Desmatamento fora de controle e extinção de milhares de espécies, animais e vegetais. A crise climática atinge a economia e principalmente as pessoas mais vulneráveis. Hoje é dia de termos consciência de que nosso tempo para agir está se esgotando e assumirmos definitivamente o que a ciência nos diz. Ou respeitamos a natureza e fazemos dela uma aliada ou inviabilizaremos nosso futuro. Por tudo isso, faço dessa data um convite para nos unirmos numa inadiável missão, a de tratar a natureza de forma correta, no esforço em benefício da nossa e das futuras gerações. Essa é a ideia de sustentabilidade, ou seja, desenvolvimento para durar, mais equilibrado e mais justo para todos, guiado por valores humanos, sociais e ambientais. O presidente Lula fez uma escolha histórica pela transição brasileira para a sustentabilidade. Estamos trabalhando de forma transversal com todos os setores do governo e da sociedade. Comunidades, academia, estados e municípios, empresas e setores financeiro, industrial, agrícola, em todas as questões relacionadas com a transição, buscando soluções possíveis que conduzam o Brasil gradativamente a um ciclo de prosperidade com a economia mais sustentável e sociedade mais justa. Não há retorno nessa determinação, mas não será fácil. Estamos em meio a um processo de grandes dimensões que exige sabedoria, clareza e coragem para seguir adiante em meio às adversidades, persistindo sempre no compromisso com mudanças profundas e irrenunciáveis. Nosso país tem como nenhum outro condições para oferecer vida digna a toda a população. Somos a maior potência ambiental do planeta, o que nos coloca em um lugar privilegiado para o desafio global de combater as mudanças climáticas e de construir um modelo de desenvolvimento que trate corretamente a natureza e reduza as desigualdades entre as pessoas e sociedades. Os atos do presidente Lula, desde sua posse e particularmente hoje, apontam para essa direção, resgatando o que se perdeu nos últimos anos. Desde janeiro, foi recomposta a participação social em todas as políticas públicas ambientais. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas. Realizaremos as conferências nacionais de meio ambiente, incluindo a Conferência Infanto-Juvenil, para engajar a sociedade no debate e na ação ambiental. Estamos combatendo o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros e o presidente Lula acaba de aprovar o plano que, em seus dois primeiros mandatos, produziu a maior redução nas taxas de desmatamento na Amazônia na história do Brasil. Além disso, o governo iniciou a retomada das terras indígenas com o combate ao garimpo ilegal. Com o envolvimento de todos, tenho certeza de que teremos muitos avanços para mostrar a nós mesmos e ao mundo em 2025, quando receberemos, na cidade de Belém do Pará, a Conferência do Clima, o mais importante encontro internacional sobre meio ambiente dos próximos anos. Antes disso, em agosto deste ano, receberemos a Cúpula dos Países Amazônicos, uma importante iniciativa regional para explorar alternativas de desenvolvimento sustentável para esse bioma cuja existência é essencial para o planeta. Por tudo isso, trato esta celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente como um chamado para estarmos juntos, para superarmos nossas diferenças, para assumirmos um compromisso perante nossos filhos e netos em defesa da vida e de um futuro melhor para o nosso país e para toda a humanidade. Boa noite. Boa noite.